Brasil, Uiabá, bairros Macabral H2Sul, a voz da periferia, mano Queremos relatar mais uma história Onde o mano nosso suicidou por causa das drogas Mais uma história real da periferia Onde nunca tem um final feliz Mano Nezinho, esteja em paz No Cabral de novo, mais uma mãe Pede socorro, eu estava em casa de boa Com minha família, tudo bem tranquilo Tudo tão normal, ninguém desconfia De repente vem a fia desesperada Com uma notícia inesperada Olha que agonia que eu passei naquele dia Ao entrar lá dentro e olhar pelo buraco E ver o meu chegado com o pescoço enforcado Pendurado numa corda, sua mãe na porta Cheia de esperança em ver o filho vivo Eu olho pra ela e ela me pergunta Luiz, ele tá vivo? E eu, sem palavras, tento responder Não, dona Maria, sinto muito, ele tá morto Rata, não deu pra evitar Mas o chegado fez a sua mãe chorar Sua mãe gerou o filho com amor e carinho Mas o nosso amigo Nezinho perdeu sua memória Fumando baseado, cheirando muito pó Mas o que é pior, ele ficou internado Trancado no adulto, tomando remédio Para melhorar ou para piorar O seu comportamento com tanto sofrimento Resolveu suicidar com uma corda no pescoço Olha que pecado o meu chegado cometeu Resolveu se matar para aliviar o seu sofrimento Mas agora, meu amigo, eu te digo Descanse em paz e não peque nunca mais Vou rezar pra você, pra Deus te proteger E aliviar sua doce alma Que hoje chora em outro lugar Ratatata, descanse em paz e não peque nunca mais Liguei por nove anos, chamei a polícia Depois de duas horas, veio a perícia A casa tava cheia de tanta multidão Depois de dez minutos, chegou o rabecão Que cena triste, quando eu olhei Dona Maria sentada, chorando ao desespero Sua filha fez um chá, pra ela se acalmar Ratatata, naquele momento O sentimento de mãe falou mais alto Onze horas da noite Meu irmão, o seu corpo chegou dentro de um caixão Olha que destino da mãe do meu chegado O marido está preso dentro de um presídio Enquanto o filho comete o suicídio A tentação, ela é muito forte Levou o mano velho até a morte Que porra é essa, que mundo louco A droga é foda Matou o mano, pouco a pouco Que vida é essa, cadê a luz? Pra que tanto sofrimento? Cadê Jesus? Ratatata, o senhor é meu pastor E nada me faltará E nada me faltará Eu tenho esperança que esse mundo vai mudar Agradeço a Deus pai, obrigado por me dar esse espaço E para o cabral, mandamos um abraço E nesse compasso, eu peço aos b-boys Não deixo o movimento hip hop morrer Pode crer, eu vou acabar agora Nós vamos embora Obrigado pela preza Somos H2Sul Só valeu Lá atrás eu agradeço ao DJ Obrigado pela força Ratatata, descanse em paz E não peque nunca mais Ratatata, descanse em paz E não peque nunca mais Mano 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 A nossa rua está mais triste, a violência ainda existe E quem é forte não desiste, o povo sofre, mas resiste Viveremos o presente, pois o futuro a Deus pertence Ó Nossa Senhora, mais uma vez, Dona Maria chora Porque o Zico, seu filho querido, Deus levou embora Maldita violência que vem e devora, tudo começou, tão de repente E sua vida foi ceifada, maldosamente O assassino não teve dó, e agora o Mano Zico virou pó Homicida, sem coração, não merece ser chamado de irmão Um moleque, cheio de pranos, e nem tinha 20 anos Tava feliz, tava contente, e trocava mal ideia com a gente Tinha um sonho, e não realizou, tirar sua carteira e comprar um motor Curtia um som, e zoava na moral, a vizinhança o achava legal Era tão querido, estorvertido, não saia lá de casa Colou comigo, eu não entendo por que, tem que ser assim O Zico, era, um irmão pra mim Naquela noite, eu tava de boa, sentado no sofá Com minha patroa, a seleção, tava jogando De repente, chega o Naldo me falando Levei um choque, não queria acreditar E sua mãe, chorava sem parar Uma lágrima caiu do meu rosto Senti uma dor imensa, mas que desgosto O seu irmão, se revoltou A sua morte, o abalou Hoje ele vive, trancafiado Em um presídio, surpelotado De vez em quando, é humilhado Tratado como cão, pelos porcos do estado Dona Maria, nunca mais foi a mesma O seu Natal, não teve sentido Os seus filhos, não estavam todos reunidos Foi o primeiro, sem ter você por perto Olho para o céu, tentando te encontrar Tudo é tão quieto, é tão deserto Onde você está, eu sinto a sua falta Seu moleque, magrelo, peralta Puxa, parece que tu tava adivinhando No dia da tua morte, cê tava era zoando Brincando de morto na casa do Dilon Deitou no sofá, pôs a mão no coração Estava tão feliz, ansioso Pra ir festar, não parava de brincar De sorrir, queria logo ir Estava se despedindo A sua morte estava vindo Ela é um mistério, não adianta se lamentar Faz parte da vida, tudo que nasce morre Mais uma vez a cena se repetiu Mais uma vez outro mano partiu Mais uma vez uma lágrima caiu E sem querer meu sorriso sumiu Mais uma vez a cena se repetiu Mais uma vez outro mano partiu Mais uma vez uma lágrima caiu E sem querer meu sorriso sumiu Sumiu Só espero que a justiça seja feita Ela é cheia de erros Ela não é perfeita Mas vamos acreditar A vida continua Temos que lutar Contra esse mal que assombra a humanidade Maldita violência que mata sem cremência Quantos já morreram e ainda vão morrer É preciso crer Acreditar em Deus Proclamar a paz Católico, protestante e judeu O Zico morreu por motivo banal A vida não é justa É pobre Matando o pobre Será que a molecada não entende Que é isso que eles querem Nossa destruição O sistema burguesia Não tá nem aí pra nós não Distribui a arma Pra você matar Enriquecer a Taurus Pode acreditar Vamos virar o jogo Usar o raciocínio Chega de extermínio Da nossa própria raça Vamos estudar Se formar Trabalhar Ser alguém E não virar bandido Vamos que vamos Contrariar esse sistema Pra na próxima novela Não virar tema Sem essa de ser inferior Pobre também Pode ser doutor O crime é uma doença Todos nós sabemos Que isso não compensa Ficar roubando Pobre Invadindo Barraco Isso é pra fraco Furtar Contijão Acorda meu irmão Isso não é solução E não vem me dizer Que não teve Oportunidade Que não tem Emprego Isso é mentira É pretexto Pra roubar Muita gente Que eu conheço Carpio Quintal Trabalhou no serviço Braçal E não morreu E hoje Sustenta sua família Na moral Espero que esse rap Se vá pra alguma coisa Que você Absorva Essa minha mensagem Porque malandragem De verdade é viver Sem drogas Sem armas Pode crer Essa letra Ofereço a você 5 12 de outubro Jamais vou esquecer Era cedo pra morrer Mas fazer o que? Só resta a saudade De um amigo de verdade Você não mereceu Aí mano Por que você morreu? É um mistério Ninguém Sabe responder Eu só queria entender Entrar na mente Do homicida Saber o que ele pensa Por que tirar uma vida? Será que se arrepende? Será que tem sentimento? Horrido sofrimento Da mãe de quem partiu Sei lá Tô confuso Deixa pra lá Vou ficando por aqui Mano careca Sem motivos Pra sorrir Pra sorrir Mais uma vez A cena se repetiu Mais uma vez Outro humano partiu Mais uma vez Uma lágrima caiu E sem querer Meu sorriso sumiu Mais uma vez A cena se repetiu Mais uma vez Outro humano partiu Mais uma vez Uma lágrima caiu E sem querer Meu sorriso sumiu 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 Tchau, tchau.